Boa tarde, eu agradeço muito a professora Patrícia pelo convite para falar para os estudantes matriculados nessa disciplina de saúde única do curso de pós-graduação em agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou falar alguns aspectos do uso de agrotóxicos no Brasil e suas repercussões na saúde pública, com aspectos que eu considero bastante relevantes para a nossa compreensão desse contexto trágico que nós temos nesse nosso país aqui. E interessante que nós estamos em outubro e tem o outubro rosa, com campanhas de conscientização para a prevenção do câncer de mulheres e em novembro, novembro azul, para que os homens também se conscientizem e tentem prevenir a doença. Na verdade, a gente vai ver que o contexto é muito sério e, realmente, quanto mais a gente puder divulgar as causas desse contexto, dessa epidemia de câncer, mais a gente vai estar cumprindo o nosso papel de universidade, de centro de pesquisa e de estudos sobre o tema. Então, espero trazer minha contribuição. atenção. Muito obrigada. Então, eu vou começar falando de epidemia. Essa tristeza que foi para a gente, ainda está sendo, a epidemia de Covid-19, que entre março de 2020 e agosto de 2022, seifou 681 mil vidas de brasileiros. Foi um trauma, é muito triste tudo isso, né? Mas tem uma outra epidemia que não está tendo tanto destaque, que é a epidemia do câncer, né? A epidemia do câncer, entre 2018 e 2020, matou 692 mil e 521 pessoas no Brasil, mais do que a epidemia do Covid. Mas a gente não vê relatórios diários, a gente não vê a mídia falando disso, né? As famílias e os amigos é que arcam com a tristeza de conviver com essas perdas, essa doença que tem tantos lances de sofrimento, né? E a gente vê aqui nos dados, nos gráficos, que a maioria das vítimas são homens e que a cada ano são ceifadas mais de 200 mil vidas, né? 2020 foi um ano atípico, então esses 229 mil e 300 óbitos talvez sejam ainda, um número seja maior, né? Depois vai ter uma atualização, provavelmente. Aqui a gente tem, não o número de óbitos, mas o número de internações que o SUS custeou, né? Para tratamento de neoplasias. Vejam como aumentou continuamente. Em 2019 foram 882.613 internações para tratamento de neoplasias. É um número muito significativo. E aí, quando a gente vê o número de internações por faixa etária, a gente vê como aumentou de 30 anos para frente. Vejam ali a faixa etária de 50 a 59 anos, a faixa etária de 60 a 69 anos, ou seja, as faixas etárias acima de 30 anos, como aumentou o número de internações por tratamento de neoplasias, de câncer, né? É muito significativo isso, o aumento é muito expressivo. Isso só do que o SUS registrou. E aqui para nós, catarinenses, é relevante mostrar que quando a gente vê a mortalidade por câncer por cada 100 mil habitantes, vejam que Santa Catarina está em terceiro lugar no número de óbitos, né? Na proporção de óbitos por 100 mil habitantes. Primeiro Rio Grande do Sul, segundo Paraná, terceiro Santa Catarina, por sexo masculino. E a taxa de mortalidade por neoplasias para o sexo feminino, Santa Catarina está em quinto lugar, né? Novamente, primeiro Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Sempre muito acima da taxa registrada para o país, né? Santa Catarina e esses outros estados à frente, elas estão com taxas de mortalidade por 100 mil habitantes muito superiores à do país, para neoplasias. Também é relevante falar por suicídio, né? Falar do suicídio, porque é um tipo de morte muito sofrida, muito triste para todo mundo e está aumentando bastante no Brasil. Vejam ali que em 2020 foram 13.835 suicídios e a maioria homens, né? Em geral, a mortalidade, os homens constituem mais de 75% das vítimas de suicídio. São as mulheres bem menos, mas também está aumentando. Só que dos homens é a maioria, né? Dos suicídios são homens. E tratando de suicídio, então, novamente, Rio Grande do Sul é o estado que apresenta a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. E Santa Catarina está em segundo lugar para o sexo masculino. Vejam ali, o índice é muito superiore aos registrados no país, né? A mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes. E a mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes do sexo feminino, Santa Catarina também aparece em segundo lugar, atrás do Rio Grande do Sul, com taxas muito superiores às do Brasil. Só que percebam que as taxas do suicídio para o sexo feminino são menores do que para o sexo masculino. Mas Santa Catarina está ali na frente, junto com o Rio Grande do Sul, nessas taxas de mortalidade por 100 mil habitantes, né? Tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. E aí alguém é de perguntar, mas por que a professora está falando de suicídio? Por que está falando de neoplasias, de câncer, se a gente está trabalhando na área ambiental? Essas duas publicações que eu trouxe aqui para vocês, que é o livro Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível gratuitamente na internet. Ela tem um livro elaborado por cientistas com referências bibliográficas que explicam a relação entre câncer e poluição ambiental, entre suicídio e poluição ambiental. Não são causas exclusivas, porque tanto câncer quanto suicídio são tipos de problemas que são multifatoriais, mas a poluição ambiental é um fator muito importante no desencadeamento dessas mortes, dessas doenças e mortes. Suicídio, depressão, neoplasias, tudo isso tem muito a ver com poluição. E eu também trouxe ali um documento do governo americano, é um documento que os cientistas elaboraram a pedido do presidente da República dos Estados Unidos, mostrando que realmente os fatores de risco presentes no ambiente que levam ao desencadeamento do câncer. Então, a resposta é, por que será que está aumentando tanto o número de câncer? Por que aumenta tanto o número de doenças degenerativas? Por que tem tanta diabetes? Crianças com autismo, etc, etc. A resposta é simples, é porque nós estamos sendo envenenados. Nós estamos sendo envenenados. A poluição está tão grande na água, no ar, nos alimentos, que a gente está ingerindo esses alimentos, a gente está absorvendo esses venenos que estão presentes no ambiente e isso está fazendo com que nós tenhamos doenças cada vez, em uma proporção cada vez maior. Nós temos que pensar na água, né? Porque a água é o nosso principal alimento. E a qualidade da água de abastecimento depende da qualidade do manancial. O que está acontecendo naquele manancial de onde está vindo essa água de abastecimento? Se o manancial é poluído, o sistema de hidratamento de água que a gente tem no Brasil não consegue eliminar quase nada dos contaminantes químicos. Elimina todo o contaminante biológico, mas o contaminante químico não. Por isso que a gente tem que se preocupar com a poluição dos mananciais. E em Santa Catarina nós estamos passando uma vergonha danada, gente. Olha aqui, aqui o índice de tratamento de esgoto, saneamento básico, o básico de saneamento básico, o tratamento de esgoto. Santa Catarina não trata 32%, trata 31,3% do esgoto, gente. O Brasil, com essa população gigante, trata um pouco mais de 50% do esgoto. Olha em Santa Catarina, a gente só está melhorzinho do que Rio Grande do Sul, mas olha os outros estados aí, ó. Que vergonha para nós, que vergonha. A gente só está melhor do que os estados do norte e alguns do nordeste e Rio Grande do Sul. Então isso é repercussão direta na saúde, porque se a gente não trata esgoto, a água de abastecimento vai ser poluída, porque o esgoto de uma cidade vai contaminar o manancial de outras cidades. E assim vem poluentes perigosos para a água. E mesmo a poluição biológica chega um ponto que fica difícil de tratar. E aí haja cloro, cloração, e aí haja subprodutos, e haja resíduo de medicamento, resíduo de produtos industriais chegando nas águas de abastecimento, porque os sistemas de tratamento não dão conta de retirar toda a poluição. Química, não. Aqui eu trouxe os índices de tratamento de esgoto para as cidades mais populosas de Santa Catarina. Vocês vejam que vergonha. Joinvilha, a cidade mais populosa do estado, trata menos de 25% de esgoto. Floripa, se achando grande coisa, trata 58%, mas isso não conta com uma variação quando vem turista. Blumenau, riquíssima, 32%, 31%, gente. São José, 43%, Chapecó, 48%, quase 49%. Vejam Itajaí, gente, 15%, nem chega a 15%. Criciúma, não chega a 27%. Jaraguá do Sul está melhorzinho, a melhor de todas a Jaraguá do Sul. Palhoça, uma cidade enorme, está crescendo, rica. Não chega a 8% de tratamento de esgoto. Lages, 32%, menos de 33%. Vejam que quadro vergonhoso para Santa Catarina, com os 10 municípios mais populosos do estado, com esses índices de tratamento de esgoto. É vergonhoso. Agora, eu trouxe aqui um dado que é relevante para a nossa discussão, que é a relação às áreas de lavouras do Brasil. Então, as lavouras temporárias, eu peguei dos dados do CIDRA, do IBGE, somei lavouras temporárias, mas lavouras permanentes. E aí, a gente vê aqui que de 2010 a 2020, houve um aumento de 27,6% nas áreas cultivadas, somando permanentes e temporárias. Dão um total de mais de 83 milhões de hectares. Essas medidas são em hectares. E aqui eu trouxe um dado que eu considero bem assustador. É um dado do IBAMA, que mostra a quantidade de agrotóxicos que foram comercializados no Brasil, só do ingrediente ativo. Gente, só em 2020 foram 685.745 toneladas de agrotóxicos. Isso dá 3,24 quilos por habitante em 2020. Se alguém quiser a minha parte, eu estou doando, tá? Ou seja, se a gente olha esse gráfico, de 2010 a 2020, houve um aumento de 78,3% na quantidade de agrotóxicos usados no Brasil. Se a gente lembra lá do aumento da área cultivada, que foi de 27,6%, a gente fazendo as contas, vê que aumentou. A quantidade de agrotóxicos aumentou 2,8 vezes mais do que a área cultivada. Ou seja, quase triplicou a quantidade de agrotóxicos aplicados por hectare. De 2010 a 2020. E quando a gente vê os agrotóxicos, eu trouxe aqui uma tabela com os agrotóxicos que tiveram mais de 3 mil toneladas negociadas, tá? Em 2020. Gente, vejam que grande parte deles, grande parte desses que a gente espalhou de monte no Brasil são banidos na União Europeia. Essa terceira coluna ali, o ano de banimento na União Europeia. Vejam a trazina, que em 2020 foram 33.321 toneladas, banida desde 2004 na União Europeia. Acefato, banido desde 2003, quase 30 mil toneladas. Clorotalonil, 2009 banido, quase mais de 24 mil toneladas. Então vejam que tristeza para o nosso país, que entre os agrotóxicos que foram aplicados em grande quantidade, mais de 3 mil toneladas em um ano, estão essas porcarias que já foram banidas na União Europeia e em vários outros países por serem inaceitavelmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Vejam que tristeza isso, gente. Os mais usados no Brasil, em grande parte, são proibidos em outros lugares porque as pessoas lá não aceitam o risco de usar essa porcaria. Aqui tem o Carbendazin, que foi comercializado em 7.789 toneladas. Ele tem uma história engraçada. Ele foi banido em 2009 na União Europeia. No Brasil estava em revisão desde 2008. Aí, essa semana, proibiram o Carbendazin. Por quê? Porque teve um juiz lá do Distrito Federal que ordenou que a Anvisa reavaliasse o Carbendazin. Desde 2019 era para eles darem uma resposta. Daí, o prazo final que o juiz deu foi agora em agosto e saiu essa semana a resolução. Proibiram, mas não proibiram. Ou seja, o Carbendazin teve o uso proibido no Brasil, mas os agricultores vão poder usar e vão poder comercializar até ano que vem para terminar os estoques. Sabe por quê? A justificativa do banimento é cancerígeno. A Anvisa disse, não, ele é cancerígeno, mas a gente deixa usar para acabar os estoques. Vejam a situação, gente. Dava desde 2008, já se sabia há muito tempo que essa substância é extremamente perigosa para a saúde. Aí, a Anvisa vem com essa resolução. É cancerígeno, tem que proibir, mas vai ficar um ano sendo usado para acabar os estoques. Dá para aceitar uma coisa dessa? Então, quem procura acha. Num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água e, então, contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então, foram analisadas a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados. Quanto à presença de 204 ingredientes ativos, a resolução que a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada seis meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios, gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Então, a gente tem nessa tabela os resultados de algumas das análises das águas, né? E a gente vê que aqui a gente tem concentrações acima do que seria permitido na União Europeia, porque na União Europeia cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro e quando tem mais de um, não pode ter, a soma deles não pode ter mais que 0,5 microgramas por litro. Nessa tabela aqui, somente a cidade de armazém ficou abaixo de 0,1 microgramas por litro. E é triste ver, gente, que arvoredo e armazém tem manancial subterrâneo com venenos perigosos ali, né? Por que o manancial subterrâneo é mais preocupante a contaminação do que manancial superficial? Porque o subterrâneo não tem mecanismos de depuração. O manancial superficial tem o sol, tem o ar, tem o movimento das águas, então vai purificando aos poucos. E o subterrâneo não tem, então aquela poluição é considerada permanente. Vejam aí Balneário Camburu com tantos poluentes na água, né? É muito triste isso, gente. 50, 60 municípios, dos que foram avaliados, 60 tinham veneno na água. E o veneno na água é uma contaminação que é muito preocupante porque todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia e é todo dia. Então é uma contaminação que chega no corpo das pessoas diariamente, continuamente. Por isso que é tão preocupante a contaminação das águas de abastecimento. E vejam vocês que aqui eu trouxe os dados da literatura quanto aos efeitos na saúde dos agrotóxicos que foram encontrados na água de abastecimento de cidades de Santa Catarina. Gente, é apavorante porque tem vários tipos de câncer, hipotireoidismo, extremamente tóxicos, afetam inclusive crianças, o desenvolvimento das crianças, desenvolvimento neurológico das crianças. Causa até autismo, atraso no desenvolvimento. Então vocês vejam, eu fiz questão de deixar aqui, porque isso vai ficar no YouTube, vai ficar bastante tempo, as pessoas vão poder ver o que é que elas estão bebendo. Um dado importante também, o ano que foi proibido na União Europeia, ou seja, vários venenos que apareceram nas águas de várias cidades de Santa Catarina já foram proibidos há muito tempo na União Europeia. Aqui o fipronil que apareceu aqui nas águas de Santa Catarina foi proibido até na China, gente. Até coisa proibida na China nós não proibimos ainda. Meu Deus, o que é isso? Coitado do povo brasileiro, viu? Coitado do povo brasileiro. Aqui tem o número de municípios em que apareceram esses componentes e o ano de proibição na União Europeia e os efeitos na saúde. É muito preocupante isso, muito preocupante. Quando a gente vê, por exemplo, o profenofós, que apareceu na água de cinco municípios de Santa Catarina e foi proibido na União Europeia já em 2002, gente, nós estamos em 2022. Fazem 20 anos que foi proibido na União Europeia porque eles não aceitavam os riscos lá. Como é que a gente continua usando isso aqui? Isso é um crime contra os brasileiros. Aqui a permetrina proibida lá na União Europeia causa autismo, gente. Causa autismo em crianças. Causa, sim. Isso é inacreditável. É verdade. Se a mãe é exposta a determinados poluentes durante a gestação, a criança tem autismo, sim. O glifosato é um dos que causa também. Aqui também nessa página tem os três componentes que foram encontrados em águas de abastecimento e que já estão banidos na União Europeia. Então vejam vocês que coisa muito séria que é isso. A gente tendo contaminantes na água extremamente perigosos e que já foram banidos em outros países há muito tempo. Agora, a gente consultou lá no site da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quais são os agrotóxicos com uso permanente permitido no Brasil. São 504 ingredientes ativos permitidos, de agrotóxicos com uso permitido no Brasil. Desses 504, 107 são produtos biológicos e semioquímicos. E 397 são agrotóxicos químicos. Gente, desses 307, 146, ou seja, 36,8% foram banidos ou não tem uso autorizado na União Europeia. Ou seja, quase 40%, 36,8% do que é permitido no Brasil não tem uso autorizado na União Europeia atualmente. Aqui a gente tem um panorama da evolução do número de produtos agrotóxicos aprovados anualmente, de 2005 até 2022. Vejam que em 2005 foram 90 produtos aprovados em um ano. Aí, em 2021, foram 552 produtos. Agora, de janeiro a junho de 2022, foram 309 novos produtos. Produtos, tá gente? Não agredite ativo é produtos. Aumentou muito a partir de 2016. Aqui a gente tem os dados relativos aos agrotóxicos, né? Os produtos aprovados de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2022. Foram 1.801 novos produtos aprovados. Desses 1.801, 191, ou seja, 10,6% são produtos biológicos, tá? Agentes biológicos como ingredientes ativos, ou seja, fungos, bactérias, vírus, que são usados como pesticidas, tá? Então, foram 191. A boa notícia é que desses 191, 181 produtos são produzidos no Brasil. O Brasil tem tecnologia nessa área de produção de controle biológico de praga, gente. É muito bom pro Brasil isso. 94% dos agentes biológicos são fabricados no Brasil. Isso é uma coisa que o Brasil tem potencial pra exportar, pra servir de líder mundial nessa área. Nós temos gente formada, nós temos tecnologia pra fazer isso. Isso é muito bom. Por outro lado, dos 1.801 aprovados, 1.610 eram agrotóxicos com ingredientes ativos químicos, ou seja, 89,4%. Gente, desses 1.610 ingredientes químicos agrotóxicos aprovados, 1.295, ou seja, 80,4%, pelo menos um fabricante estava na China. Veja a nossa dependência da China em relação à produção de agrotóxicos, gente. 80% dos agrotóxicos aprovados de janeiro de 2019 até junho de 2022, 80% tem pelo menos um fabricante na China, tá? E um detalhe que nos entristece muito, desses agrotóxicos químicos, 50,8%, ou seja, 818 produtos, 50,8% dos produtos tinham ingredientes ativos já banidos na União Europeia. Ou seja, nós continuamos aprovando lixo, lixo pra ser usado no Brasil. Por que eu digo que é lixo? Porque isso não serve pros europeus, por que tem que servir pra gente? Nós estamos comprando lixo a um preço alto, gente. Aqui é uma lixeira, o Brasil hoje é a maior lixeira química do mundo, o que os outros não querem jogam aqui. E vejam que isso é atual, no período dos últimos 3 anos e meio, continuamos aprovando produtos com ingredientes ativos banidos na União Europeia. Aqui eu trouxe os ingredientes ativos e o número de produtos aprovados de janeiro de 2019 até junho de 2022. Gente, vejam que tristeza, tá? Que tristeza. A trazina ali, ó, glufosinato proibido na União Europeia, quase 70 produtos. A trazina, proibido na União Europeia, causa danos às abelhas. Também, ali, ó, mais de 50 produtos. 2,4-D, um veneno perigosíssimo. O fipronil, proibido também, lá com quase 50 produtos. Então, aqui a gente tem uma lista com um sinalzinho asterisco que são banidos na União Europeia e o outro símbolo é os que causam danos às abelhas. Vejam a quantidade de produtos contando essas substâncias extremamente perigosas que foram aprovados para uso agora. Agora. É muito triste isso. É muito triste. É uma afronta contra a saúde dos brasileiros isso. E do ambiente, né? Porque a gente vê aí as abelhas morrendo, não é à toa, gente. Olha quanto de produto aprovado para uso agora, contendo substâncias danosas à saúde humana. Extremamente à nossa saúde humana, ao ponto de serem banidos na União Europeia e ainda danosas para as abelhas. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção é que tem o ano de proibição na União Europeia e o ano de autorização para uso no Brasil. Gente, a maioria das moléculas, vejam aqui, 78% dos agrotóxicos aprovados agora, de janeiro de 2019 até junho de 2020, 78% só tem moléculas velhas. Só 22% são moléculas aprovadas depois de 2010. O resto é coisa velha, 2003. 2003 é porque tudo foi reformulado, então é coisa de 2003 para trás, antes de 2003. Então, 78% das moléculas que foram aprovadas agora são moléculas antigas. Ou seja, 78% são moléculas antigas anteriores a 2010. E o que eu trouxe aqui é para vocês passarem raiva comigo, gente. Substâncias proibidas na União Europeia, que tem uso autorizado no Brasil em folhas. Folhas, agrião, brócolis, couve, sabe? O Brasil permite o uso em hortaliças de substâncias que foram banidas na União Europeia há muito tempo por causa da sua toxicidade. Isso é muito triste, gente. É muito triste. E vocês imaginem colocar substâncias extremamente perigosas em hortaliças. E isso é permitido. Isso aqui é dado lá da Anvisa, do site da Anvisa. Nas monografias lá tem o uso autorizado. Não tem condição, né? Mas agora eu quero fazer questão de falar uma coisa que pouca gente sabe e que é verdadeiro. Gente, quando a gente fala de agrotóxico no Brasil, nós estamos falando de quatro culturas. Sim, a doutora Larissa Bombardi e outros autores demonstraram o seguinte. Do total de agrotóxicos usados no Brasil, 52% são usados nas plantações de soja, 52% para soja, 10% para milho, 10% cana de açúcar e 7% nas plantações de algodão. Então, sim, gente, somando isso, 79%. 79% do alveneno usado no Brasil não é usado em outras culturas para alimentação humana. Soja, milho não são alimentos para seres humanos. São direcionados para a pecuária. A doutora Sônia Filipe, que fez um trabalho minucioso, ela revelou que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para alimentação animal. Do que é produzido no Brasil ou é para animal, para pecuária, no Brasil ou no exterior. Então, milho e soja que consomem juntos, 62% do veneno usado no Brasil não são direcionados para alimentação humana. 93% da soja e 80% do milho vão para alimentação de animais, no Brasil ou no exterior. Cana é commodity e algodão também não é alimento. Então, quando a gente fala de veneno, quando a mídia diz que a gente precisa usar veneno para alimentar as pessoas, não é verdade. A gente está alimentando animais, a gente está sacrificando nosso ambiente, usando a água, desmatando para produzir alimento para animais e commodities. Não é para produzir alimento para seres humanos. Quando a gente vê a área plantada em hectares, a gente vê a predominância das áreas plantadas com soja, milho e cana. E muito pouco para alimentação de humanos, feijão, trigo e arroz. Comparem as áreas, gente. Isso é dado oficial, tá? Do IBGE, do CIDRA. Ou seja, nós estamos priorizando a plantação de soja, milho para alimentação animal, cana de commodity e deixando em insegurança alimentar o Brasil, porque o que é realmente alimento para o ser humano está sendo muito pouco cultivado. Gente, o Brasil está passando por uma situação muito séria de insegurança alimentar. A gente está vivenciando um alto preço dos alimentos, porque a gente não prioriza a produção de alimentos para as pessoas. Simplesmente isso. Olhem essas áreas cultivadas. Isso repercute em uso da água, degradação do solo, desmatamento, intoxicação, envenenamento. Tudo isso para quê? Para a gente exportar. Exportar é muito barato. Olhem ali os principais produtos exportados pelo Brasil. Número 1, soja. 70% da soja exportada pelo Brasil vai para a China para alimentar porcos lá. E o milho também é usado para alimentação animal. Ali vejam a pauta de exportação do Brasil, segundo o petróleo, que a gente exporta o petróleo e depois importa o diesel. Em 5º lugar, o milho. 6º, carne bovina. 7º, carne de frango. 9º, farelo de soja e 10º, café. Vejam que a gente fica com todo o prejuízo aqui. A nossa degradação ambiental, a nossa poluição para exportar. Limpinho. Carne de boi, carne de frango. E a nossa população comendo osso aqui, né? Quando consegue comprar osso. Vejam que situação que nós estamos vivendo. E uma situação grave de insegurança alimentar. Porque, como eu disse, o Brasil importa. Feijão, trigo e arroz, o Brasil está importando. Enquanto que exporta. E aí dizem que o Brasil é o celeiro do mundo. É o celeiro para os animais, mas não para as pessoas. Olha, isso tem repercussões diretas no preço dos alimentos e na insegurança alimentar que a gente está vivendo agora. É o privilégio das commodities em detrimento da produção de alimentos para as pessoas. E quando eu falo de pecuária no Brasil, vejam aqui o quadro que a gente tem. A última coluna é de seres humanos. Vejam que os humanos são minoria. Tem muito mais boi no Brasil. Ali os bovinos, né? Muito mais bovinos no Brasil. Galinaços, então não se fala só galinhas, tá? Tem muito mais galinha no Brasil do que humanos. Os suínos ficam abaixo, né? Mas, de qualquer forma, a gente já vai ver que é impactante também a produção de suínos. Então, vejam que a quantidade de animais que são produzidos no Brasil, e esses animais são tratados com o produto da agricultura industrial, soja e milho. Então, vejam vocês o quanto que a gente investe na produção de carne e o quanto que fica de ônus aqui para a gente. Em relação a isso, vejam a quantidade de seres humanos e a quantidade de animais aqui. E vejam vocês, se nós não tratamos adequadamente os dejetos humanos, imaginem, então, os animais. Eu trouxe aqui os números para vocês poderem ter ideia do tamanho e do impacto da pecuária também sobre a qualidade dos recursos hídricos. A professora Sônia Felipe, no livro Carnelatria, ela desvendou, ela fez todo um estudo da cadeia produtiva para ver o consumo e qual a geração de dejetos da criação de animais. Então, a partir dos dados que ela coletou, a gente tem que esses animais abatidos, esses bovinos abatidos em 2020, no seu ciclo de vida inteiro, incluindo a agricultura, consumiram 979 bilhões de litros de água. Geraram 1,46 bilhões de toneladas discretas. E foram liberados 268,4 milhões de litros de sangue durante o abate. Nos suínos, 49,356,207 suínos abatidos no Brasil em 2020, eles consumiram durante o ciclo de vida 37 bilhões de litros de água, 98,7 milhões de toneladas discretas geradas e 148,1 milhões de litros de sangue liberados no abate. Quanto aos frangos, foram 6,415,270 frangos abatidos no Brasil em 2020. Isso levou ao consumo de 210,2 bilhões de litros de água, gerou 235,8 milhões de toneladas discretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. E isso tem que ser falado, porque o Brasil produz... A pecuária é muito intensa no Brasil e o impacto da pecuária é pouco mencionado. Nós temos que pensar nisso. Um porco, gente, gera 10 vezes mais dejetos do que um ser humano. Os animais, eles têm um impacto muito grande também. A pecuária tem um impacto muito grande sobre os recursos hídricos no Brasil. Com certeza. Aqui a gente vê um rio pintado de vermelho pelo sangue que vazou de um abatedouro lá em Goiás. Outra, uma reportagem, um artigo que foi escrito por pesquisadores mostrando as esterqueiras, onde o pessoal deposita os dejetos suínos vazando para o ambiente sem tratamento algum. E isso é um cenário muito comum, tanto que nas áreas de pecuária intensiva no Brasil, em geral, há um grande comprometimento das águas, inclusive das águas subterrâneas, contaminadas por... tendo como fonte os dejetos dos animais. Aqui eu trouxe um relatório da Agência Nacional de Águas, dizendo em que é consumida água potável, água limpa no Brasil. Vejam que 66,1% é na irrigação de grandes culturas, gente. 66,1% na irrigação. Para abastecimento dos animais, diretamente, 11,6%. Vejam que o abastecimento urbano é só 9%. E ali eles estimulam abastecimento rural 2,4%. Indústria 9,7% e mineração 0,9%. Então, vejam como a irrigação de grandes culturas, naquelas quatro commodities, principalmente, e principalmente direcionados para a pecuária e para a exportação. Então, a gente realmente está usando esse bem importantíssimo para a sociedade, para a irrigação de culturas grandes e para o abastecimento animal. São as principais demandas que a gente tem. A população urbana consome só 9%, 66% é para a irrigação. A gente tem que repensar isso. Esse modelo agrícola, o que ele está fazendo com o Brasil? Um outro aspecto importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Qual é a contribuição do Brasil para a emissão de gases de efeito estufa? Aqui a gente tem os dados de 1990 a 2020. Vejam quanto que é relevante aqui a mudança no uso da terra, esse verdinho, gente, o desmatamento. Quanto que é relevante? A gente diminuiu por um período e depois voltou a aumentar. Então, vejam que o fator preponderante da emissão de gases de efeito estufa é a mudança no uso da terra. E isso tem muito a ver com a agricultura e pecuária. Abre-se terras, desmata para abrir campo para a agricultura e para a pecuária. E aqui em rosinha, vocês vejam também o segundo fator mais importante de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é a agropecuária. Então, a agropecuária tem relevância muito grande no Brasil nas fontes de emissão de gases de efeito estufa. Muito relevante. O Brasil agora assinou lá em Glasgow o tratado do metano e o metano que é emitido no Brasil é proveniente principalmente da agropecuária. Então, a gente tem um compromisso com o mundo para reduzir essas emissões. Não ampliar, reduzir, né? E vejam vocês a relevância da pecuária. Aqui tem essa notícia aqui baseada em dados de pesquisa que 75% do desmatamento em florestas públicas viram pasto, gente. 75% do que é desmatado nas florestas lá da Amazônia, da área Amazônica, viram pastos. E isso, gente, de 1997 a 2020 correspondeu a 21 milhões de hectares, maior do que a área do estado do Paraná. Foi desmatado para implantar pastagem para gado. Aqui, novamente, a relevância da agricultura e da pecuária para a emissão de gases de efeito estufa, né? Principalmente, fermentação entérica, que acontece no trato digestivo dos animais. O óxido nitroso, né? Que vem tanto de resíduos quanto do próprio solo no trato agrícola. O arroz cultivado em áreas alagadas, né? E o uso intensivo de fertilizantes. Então, vejam como é importante o Brasil controlar essas emissões. Como é importante nós mudarmos as nossas práticas da agropecuária. E como o Brasil é um importante emissor de gases de efeito estufa no Brasil e no mundo, e a gente se comprometeu a diminuir, principalmente a gente assinou o tratado do metano recentemente, o que deve ser feito? Reduzir as emissões na produção, ou seja, tentar minimizar a produção de animais, né? Que agora tem até gente estudando para mudar o metabolismo dos animais para eles emitirem menos metano. Mas isso seria uma forma muito estranha de se lidar com o problema, né? Evitar expandir a área de lavouros e pastos. E olhem que interessante o terceiro ponto apontado aqui. Redução de desperdício, mudança de dieta. Basicamente, a gente está falando do impacto da pecuária. Pecuária é dieta, gente. O ser humano não precisa de carne para viver. Tanto é que está cheio de vegano muito saudável nesse mundo. Está cheio de vegetariano muito saudável nesse mundo. A gente tem que repensar isso também. Eu gostaria de sugerir fortemente que vocês assistam o vídeo chamado Caospira-se. Que está disponível no YouTube. Ele explica muito bem a participação da pecuária nessa questão da degradação ambiental a nível mundial. Inclusive, emissão de gases de efeito estufa. É muito interessante esse vídeo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.